O Desodorante Vanessa oferece este programa. Se eu quisesse... Se eu quisesse... Bravo! Será que eu interrompi alguma coisa? Se eu quisesse... 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 O que é isso? O que é isso? Vamos proteger ainda mais e melhor Então, atende-me Vanessa, você é o máximo Não, é isso Quer dizer, eu e ela, nós, a gente... Estavam matando a saudade, eu sei Ah, Santuça, você está enganada Não, Catarina, mas o que é isso? Eu não me importo que o Petrúquio recorde os maus momentos da vida Calma, minha filha, calma Não, não, mas eu estou calma, Petrúquio Olha, Santuça, nós duas somos mulheres adultas Não temos necessidade de fingimentos e hipocrisias É, coca, não temos necessidade mesmo Entre mim e o Petrúquio não existia Mas, merda A não ser um leve gaguejamento quando você toca no assunto Ah, você tem que ser Excusa, cara Mas, na Europa, isso é muito normal Vamos, Petrúquio? É, acho melhor Sinto muito Volte sempre Eu sei que ele vai voltar Bravo, bravo, senhor Cozai, Petrúquio Sentindo falta da infelicidade Que que é isso, minha filha? Petrúquio, eu sou maculitana É, já deu pra ver Meu homem é meu homem Epa, epa, epa Que negócio é esse? Eu não sou cavalo nem muro de ninguém pra ter dono, não, senhora? Já chega Já chega Ter visto a Catarina transformar você num joguete Mas que joguete? Que joguete? Duvido que você compre isso Duvido que você assuma a responsabilidade Duvido que você faça isso Duvido que você faça aquilo E você comeu a isque e caiu como um pato Eu? Você vai comprar a confeitaria só pra mostrar pra ela o quanto você é formidável Peraí, minha filha Você não queria que eu ajudasse a Jandina? Não E como não? Você não foi lá com a Catarina? Bom, eu fui só pra ouvir você dizer não Ah, não, digo eu assim, não, eu não entendo, mulher Realmente eu não entendo, mulher Quer saber uma coisa, minha filha? Não adianta, nós não combinamos, nós não damos certo, tá bom? Passe muito bem Agora que eu não entendo mais nada ainda Quarenta e oito e oito centros Trinta e dois contos Quarenta e oito e sete centos Trinta e três contos Quarenta e oito e seis centos Com licença, comendador, eu acho que a gente podia adiantar o negócio Para no ir, para no ir Trinta e três contos Quarenta e cinco, comendador Trinta e três contos e seis Quarenta e cinco Trinta e três contos e duzentos Quarenta e cinco Trinta e três contos e trezentos Comendador, com licença, pelos meus cálculos Dentro de uma hora o senhor vai chegar aos quarenta e cinco Fique quieto, porcaridade, não fala mais nada Agora que eu já estava dobrando o senhor Batista Quarenta e cinco, comendador E o senhor tem cinco segundos para decidir Fá bem Fá bem Fá bem Cinco contos de entrada, dois contos por mês, sem juros À vista Dez contos de entrada, três contos por mês, com juros Passe bem, comendador Querido sogro Quarenta e cinco contos É, saiu o negócio Negócio fechado Oh, até que enfim, finalmente Quanto, quanto Quarenta e cinco contos Puxa É, a casa vale Não vale não, senhor Vale, leitor Olha, que eu estou dizendo que não vale Ela já tem muita experiência em mobilística Vem cá, vem cá Diga uma coisa Foi à vista ou à praça? Ali, na boca do cofre Quarenta e cinco contos É, na batata Se vocês dão licença, eu volto já, viu? É, é Mário, onde é que você vai? Eu não posso mais viver sem você Ah, Mário, para com isso É verdade, eu não posso mais viver sem você Vamos casar já Amanhã de manhã Por favor, Mário Olha, que seu pai já vem aí Vamos dar a boa nova a ele Diga para mim Diga que você quer casar comigo Eu não amo você, Mário Não muda de assunto Eu estou falando de casamento Eu também estou falando de casamento Não pode haver casamento sem amor Mas o que é isso? Isso é um matismo ultrapassado Não se usa mais Duas pessoas podem casar sem amor Desde que haja Respeito Compreensão E dote Bom, também é bom Eu não sou contra Mas olha aqui, não é tudo Não é tudo Oh, olá, Batista Eu já sei das novidades 45 contos no bolso, ah? É 45 Olha aqui, a casa valia o dobro, hein? Não, não valia, não Está cheia de cupim Ah, sei É, mas é um belo dinheiro Para reforçar o dote das meninas, não? Não, não, Mário Esse dinheiro vai todo Para a Bolsa de Valores de Nova York Bolsa de Nova York? Exatamente Ações das companhias americanas É, Mário Ali está o futuro Em 1929 As ações das companhias americanas vão ao céu E eu com elas 45 contos, comandador 15 contos para cada um, não? Eu sabia que o preço do chope ia subir Um belo negócio Um belíssimo negócio É Meio salgado, né, comandador? Salgado Para que salgado Para que salgado É uma casa que vale 200 contos de vez Naquela rua cheia de poeira vai passar uma avenida Vamos por Pedrinha, avenida É Compramos uma casa 45 contos Uma verdadeira pechincha Boa tarde Ai, meu dedo Meu dedo Que isso aí Isso aqui, comandador Isso aqui, sabe o que é? Cupim de primeira Sejam só, comandador Eu não sabia que a casa tinha cupim Amor É no cupim é que tem a casa Da cabeça, querido sogra É no cupim Aqui vai não é uma casa Aquilo é um formigueiro Não me diga Digo, digo, sim Eu paguei 45 contos por essa casa Bem, comandador Não se preocupe Porque em realidade O cupim está incluído no preço Sabe como é que se chama isso na Itália, sabe? Bem, comandador Na Itália eu não sei honestamente Mas no Brasil eu sei Aqui trata-se de um belíssimo negócio Olha aqui, seu querido sogro E eu vou fazer uma denúncia pública E eu vou nos tribunala E eu vou fazer um escândalo Comandador, é uma pena, sabe? É uma pena que ocorra isso Porque, é, o senhor sabe Não vai fazer nada bem ao seu noivado Com a minha filha Bianca Imagina O querido gerro Atacando, assim, desta maneira O querido sogro É A Bianca, infelizmente, não vai gostar nada de Suzano Não pode, Lula, não pode Aquela casa lá está caindo aos pedaços A gente pisa assim, o pé fica Como é que é, comandador? Devolveu o dinheiro? Devolveu o dinheiro Mas quem é que foi lá buscar o dinheiro de volta? Quem é? Você! Ah, é uma bela casa Uma belíssima casa Para cupim Cupim Que cupim? Que cupim? Ficou louca? Cupim, bichinho de nada Cupim Tem um pouquinho de cupim só Um pouquinho no forro Um pouquinho numa suave Um pouquinho no licença Mas é bom Sabe que é bom? Aqueles folhinhos que o cupim faz É bom para a madeira respirar A madeira respira o ar E depois tem mais Vamos reformar a casa, não vamos? Com licença Ai, João, meu Aconteceu alguma coisa com a casa? Com a casa? Mas que isso? A casa é bela, belíssima Quem te recomendo, tá? Sabe, eu acho que tem até cupim da ticholo Quarenta e cinco contos Quarenta e cinco contos Eu não sei o que está acontecendo com o papai Ele sempre foi esperto para negócio Eu sei O que foi? A Bianca, Jerry Enquanto ele se ver apaixonado pela Bianca Não há remédio Ele é capaz de comprar cupim e aquilo Que beleza, esse sogro Eu que o diga Escuta, alguém tem que abrir os olhos do meu papai Não, não, Dasle Não, a mão está sacada Quando um homem ama Vai trabalhar, Frit Já vou Petruch, alguém tem que abrir os olhos dele Está fazendo papel ridículo É, jogando dinheiro pela janela E agora ainda vem a inauguração da fábrica E eu não quero nem ver o que vai acontecer Ah, Eureka O que? Tive uma ideia Contra veneno de cobra Só outro veneno de cobra Tem uma companhia francesa em São Paulo Deberfi Mulheres Pois é, o estômago não resiste a uma bailarina Especialmente se for Uh-la-lá francesa Uh-la-lá Dançarina O cancan Paris Bravo, bravinho Ai, Limãozinho Nunca viu nada igual A Bianca vai adorar, xerri Sim, sim A Bianca é um anjo romântico Ah, mas pra ela eu tenho coisa muito melhor Eu tenho Gilbert Aquelas lindas canções francesas Oh, Diva Estromboli Companhia Limitada Oferece o grande Réveillon do ano Na nova confeitaria da Dona Janine Eu vou de pressa pra São Paulo Preparar tudo, tudo Ai, xerri Você vai passar a história De Limãozinho, é claro, né? Ah, lá-lá 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 Lá Lá-lá 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 Como? Aqui está a conta que o senhor Armando deu para o Arachide Conta? Ficá, isso eu já paguei Sinto muito, Sr. Mário, mas Sr. Armando falou, Sr. Mário não pagou. Claro que eu paguei, paguei. Ele viajou de noite, eu paguei antes do almoço. Sinto muito, Sr. Mário. Rachidi não quer criar problema. Claro, não tem problema, isso acontece. Engano é da vida, não, Sr. Rachidi. Sr. Mário, o Sr. tem uma recibo? Recibo? Se Sr. Mário pagou para Sr. Armando, Sr. Armando passou uma recibo para Sr. Mário. O Sr. Mário mostra para o Rachidi, recibo. E o Rachidi não toca mais no assunto. Claro que eu tenho recibo. Claro que eu tenho recibo. O Sr. pode mostrar o assunto. Ah, meu Deus, esqueci, está no hotel. Eu deixei no posto da outra calça. Mas não se preocupe, amanhã eu mostro para o Sr. Sem falta, amanhã eu mostro, viu? É impossível, né? Mas sabe como é, comendador? O banco atrasou a remessa do meu dinheiro. Sim, sim, mas o meu dinheiro, sabe, acabou com a reforma da confeitaria, a fábrica. Finito, o dinheiro é finito, acabou. Mas quem sabe aí, comendador, um conto, um conto e quinhentos. Sim, é impossível, sabe? Um conto. Eu quero, mas não posso. Mas vamos lá, comendador, quinhentos reais. Sabe, o crédito é finito? Cem mil reais. Dez. O que é isso, comendador? Isso eu estou de gorjeta aqui. Estou aqui. Oh, Mário. Essa coisa, eu estou num aperto, viu? Meu dinheiro não veio, o príncipe de Gales... Nem sabe quem você é. O que é isso? Amigos, velha data, unha e carne, viu? Oh, Mário, você tem um jeito fácil de resolver as coisas, não? Não, não, nem me fala isso. A situação é muito séria, olha. Casa com a Catarina. Ah, o que você acha? Pensa que eu não descobri isso há muito tempo. Ainda hoje pedi que ela se casasse comigo, mas não adianta, ela não me ama, não me ama. Casamento é uma coisa, Mário. Amor é outro. Ah, foi o que eu disse pra ela. Mas aquela menina só pensa, só se preocupa com o Petrúquio. Olha aqui, se a gente fosse fazer qualquer coisa contra ele, ela amarrava uma pedra no pescoço e se jogava na água. O que foi? Mário, você acaba de me dar uma ideia. Mas uma grande ideia. Vem cá, você acha que essa ideia vale um ponto e quinhentos? Ah, Dio, vale, vale. E o que que é? Você vai casar com a Catarina. Oh, Deus me ajude. Olha, se Deus vai te ajudar, eu não sei, mas que eu vou, bom. Como? Espere pra você ver. No Réveillon, Mário! No Réveillon! Não vejo a hora de entrar na noite de núpcias e pedir cinco contos a Catarina. Durante um ano, ela escovou os dentes com colinos azul com SMS. Agora não tem nenhuma cárie. Certo, os ácidos atacam os dentes. Colinos azul com SMS fortalece, formando uma barreira protetora que evita as cáries. Tá vendo? Colinos azul com SMS, a maior barreira contra as cáries. Não sei tudo. Que consigamゼr a America. Que consigam mais tempo". Digital regionals. Este programa foi patrocinado pelo Desodorante Vaness. Obrigado.